Olá meus amigos, tudo ok? Bem, esse aqui vai ser um novo quadro aqui no meu canal, que será de notícias, olha só, que maravilha, que original, não é verdade? Então, esse daqui, eu não sei se será semanal ou se será mensal, eu não sei, depende do meu tempo, se eu tiver muito tempo, eu faço mais, mas se eu não tiver tempo, faço menos. Então, vamos começar com a notícia. A primeira notícia será sobre o lançamento do mangá aqui no Brasil de Ore Onogatari, pela Panine. É, bem, esse mangá, como é que eu posso dizer? Eu assisti o anime, tá? Eu assisti o anime, que é mais ou menos assim, é um garoto, garota de aça, né, um garoto gigante, ele é gordo, ele é feio, e não sei o que lá, Ele sempre se apaixona por uma garota, mas a garota não quer ficar com ele, o que ela quer mesmo é ficar com o amigo dele. Olha, que sacanagem, soube que o amigo dele é aquele cara bonitão, sabe, aquele cara, é, tipo, as minas querem e ignoram os outros? Então, é isso mesmo. Olha só, que triste, né? Mas não, ele irá encontrar a garota, que irá mudar sua vida. Sim, uma garota se apaixona por ele. E, diferente de muitos aí, ela não é interesseira, ela não se importa com a beleza, com o dinheiro, essas coisas, ela não se importa com o caráter dele. E isso que, que eu acho legal, né, porque, normalmente as pessoas assim, algumas pessoas assim na escola, tipo, eu e mais um monte de gente, É, sempre é negado, por causa da aparência, por causa do não sei o que, por causa do dinheiro, e as garotas querem o que? Querem aqueles vagabundos que não fazem nada, só porque o cara é bonito elas querem ficar. Isso é muito, é, chato, né? Gosta tudo, tudo interesseira. É, é raro encontrar uma que não é interesseira. É muito raro mesmo. E, bem, esse mangá conta a história, assim, a história de, de muita gente aí, né, e, se você quiser comprar, estará lançando, da Panini, Ore Monogatari. Bem, pessoal, a segunda notícia é o lançamento do mangá, One Week Friend. E, é, mais um, um mangá desse gênero aí, de romance, né, que não é um, um shonen. Estranho, né, porque a Panini, que tá sempre lançando, é, sempre assim, é, desde o começo, é sempre shonen, shonen, shonen. Que é One Piece, é, Dragon Ball, é Toriko, e um monte de, de, de mangá e shonen, né, sabe aqueles mangá de porrada, assim, com a daria, bomba, essas coisas. E agora, parece que tá mudando, né, já começou, vai começar a lançar o Ore Monogatari. Agora, One Week Friend, que é a mesma coisa, só que, é, romance, tá, é romance. E, se você quiser comprar, tanto One Week Friend, ou Ore Monogatari, é, tenha em mente que não é, porrada, né, porradaria, nem nada disso, tá, é tipo, é mangá romântico, tá. Então, se você gosta do gênero romance, eu recomendo você comprar, mas se você não gosta, não precisa, tá, porque eu não sei se você vai gostar. Eu gostei de, Ore Monogatari, não é o gênero de anime que eu curto, mas eu, eu gostei de assistir o anime. Eu não sei se eu vou comprar, porque eu tenho muitas, muitos mangás pra comprar ainda. Eu tenho o que? High School DXD, eu tenho To Love Who, eu tenho Black Rock Shooter, e, a Kamega Kill, isso dá mais 50 reais. Olha só que maravilha, eu acho que eu não vou comprar, não, eu acho que eu vou esperar, hein, vou esperar fazer conexão completa, eu compro. Muito bem, a nossa última notícia é que terá algumas mudanças em alguns mangás da JBC, ou não terá tipo uma troca, tá. Alguns mangás que são mensais, vão virar bimestrais, vou dar uns exemplos pra vocês aqui, na tela, se vocês quiserem ver também. Quem cai sem sim, eu acho que é assim que se fala, né, começa a ser bimestral a partir do volume 3, de maio vai lançar outro em julho, e assim por diante, né. Terraforms, também, bimestral, a partir do volume 12, de junho vai lançar outro em agosto. Jetman, bimestral a partir do volume 12, de junho vai lançar em agosto. Magi, bimestral a partir do volume 23, que será de julho a setembro, olha só. Isso aqui, eu não tô falando que será só em julho, depois lançar tudo em setembro, é tipo bimestral, tá, é um exemplo, tá. E o último é, To Love Who, a partir do volume 6, então quer dizer que eu vou ter que esperar até julho para comprar To Love Who. Olha que maravilha, hein, que bosta, meu, vou ter que, nossa, vou ter que esperar tanto agora. Então é isso, né, pessoal, ó, vou até ler o que tá escrito aqui, ó, ó, aqui embaixo da notícia que eu peguei aqui, a imagem. Todas essas séries se juntarão aos nossos mangás bimestrais, Blade, Eden, Gangsta, Ultraman e UK Odor. Não se preocupem, pois manteremos todos atualizados sobre a nova periodicidade. Então é isso, né, pessoal, esse aqui é o último notícia, né, e vou dar uma notícia de última hora aí, né, que a Kamigakyu, volume 2, já está disponível nas lojas, se vocês quiserem comprar, compra. É, volume 2, tá, o 1 já não soltaram, então, se vocês quiserem comprar o volume 2 aí, fique à vontade, se você vai comprar o volume 1, corre e compra. Porque tá, ó, tá legal, hein, tipo, eu tô fazendo propaganda de graça, maravilha, propaganda de graça, propaganda. Isso aí, pessoal, é, vou terminar com esse vídeo, é, deixa o seu like, favorita, se inscreve, obrigado por terem visto e... Adiós. CONO DIO DA!